Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Pare de fazer de conta que tudo tanto faz Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver Encontrar o que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado isso é algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não! Esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Muitas pessoas fazem muitos erros e pecados E fazem de conta que tanto faz agirem certo ou errado Na verdade, os atos bons têm consequências boas E os atos maus têm consequências más Quando se faz coisas boas Se colhe bons frutos E a própria pessoa colhe bons frutos E, em adição, a pessoa é premiada com muitas bênçãos de Deus De forma que a boa fortuna torna-se o seu destino Quando se faz coisas más Seu próximo colhe maus frutos E a própria pessoa colhe maus frutos E, em adição, a pessoa recebe muitos castigos e punições de Deus Muitas tribulações ocorrem em sua vida E muitas maldições lhe recaem E não se apartam de sua vida De forma que o infortúnio torna-se o seu destino Como tu podes fazer de conta Que tanto faz fazer o bem ou fazer o mal Tu queres ignorar a existência de Deus Mesmo que tu te recuses a acreditar em Deus Deus continua existindo E ele executa juízo e justiça E, se tu agires mal Tu não poderás escapar da justiça inexorável Austera e inevitável do Senhor Deus Altíssimo Como tu podes fazer de conta Que tanto faz fazer o bem ou fazer o mal Se tu desonras os teus pais Tu fazes teu pai e tua mãe sofrerem Tu queres ignorar que tu fazes os teus pais sofrerem Tu queres fazer de conta Que o sofrimento de teus pais não existe Tu fechas o teu coração Quando vês o olhar triste De teu pai e de tua mãe Como tu podes Ignorares o sofrimento de teus próprios pais Que sentido tem a tua vida Se tu não diferencias a alegria da tristeza Em vez de causar alegria a teus pais Tu lhes desonras e lhes causa tristeza Existe a alegria e existe a tristeza E tu em vez de ser causa de alegria e felicidade És causa de tristeza e infelicidade para teus pais Se tu ignorares a existência da alegria e da felicidade Tua vida não terá nenhum sentido Se tu ignorares a existência da tristeza e da infelicidade Tua vida não terá nenhum sentido Deus quer que tu sejas causa de alegria e felicidade O reino de Deus é um reino de alegria e felicidade Então, endireita-te neste momento Corrige-te agora mesmo E passa a honrar teu pai e tua mãe A partir deste momento Passa a ser causa de alegria e felicidade para teus pais Como tu podes fazer de conta que tanto faz Fazer o bem ou fazer o mal Quem ama e respeita a vida de seu próximo Faz o bem Mas quem mata faz o mal Como se pode fazer de conta que tanto faz Ao se matar outro ser humano Se não se valoriza a existência da vida A vida então perde o sentido E quem mata perde assim o sentido da vida Pois, quando não se valoriza a vida do próximo Na verdade, não se valoriza a sua própria vida Assim, afasta de ti a ideia de matar Ama-te a ti mesmo e não percas a tua alma Jesus Cristo nunca matou ninguém Sejas imitador de Jesus Cristo Sendo inofensivo como as pombas E tenhas temor a Deus E tenhas temor a Deus Lembrando-te de que não poderias escapar Da justiça rigorosa e inevitável do Senhor Deus Altíssimo Pois veja o que diz Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No livro de Apocalipse 13 No versículo 10 Se alguém leva em cativeiro Em cativeiro irá Se alguém matar a espada Necessário é que a espada seja morto Aqui está a paciência e a fé dos santos Como tu podes fazer de conta Que tanto faz fazer o bem ou fazer o mal Se tu traz o teu cônjuge Como podes fazer de conta Que nada de errado fazeis Quando teu cônjuge descobrir Teu cônjuge terá um sofrimento doloroso E profundo Como poderás ignorar as lágrimas E o sofrimento interior de teu cônjuge E os teus filhos Teus filhos poderão ter Problemas psicológicos gravíssimos Que poderão lhes afetar Por toda a vida E que poderão lhes resultar Em doenças psicossomáticas Como poderás tu ignorar as lágrimas E o sofrimento interior de teus filhos Assim, percebas que há diferença Entre o agir errado e o agir correto Percebas que há diferença Entre trair o cônjuge e ser-lhe fiel De forma que não tens como fazer de conta Que tanto faz cometer ou não o adultério Assim, neste momento Toma a decisão justa e correta De não trair a tua esposa Neste momento Toma a decisão justa e correta De não trair o teu marido E seja assim Um homem de caráter Honra e dignidade Seja assim Uma mulher de caráter Honra e dignidade E teus filhos terão orgulho de ti E tu serás um exemplo para teus filhos E tu serás amado por Deus Pai Celestial Que se regozijará Com teus atos justos e corretos E Deus poderá dizer Como este meu filho é reto e justo É um exemplo de boa conduta a ser seguido É um filho amado em cujos atos me deleito Como esta minha filha é reta e justa É um exemplo de boa conduta a ser seguido É uma filha amada em cujos atos me deleito Segue assim A lei justa e bondosa do Senhor Deus Altíssimo E não cometas o adultério Como tu podes fazer de conta Que tanto faz fazer o bem ou fazer o mal Se alguém furta e rouba o seu próximo Tira-lhe o direito de gozar dos frutos de seu trabalho Ao se furtar o próximo Rouba-se-lhe o dinheiro com que ele pagaria o aluguel de sua casa Assim tirando-se-lhe o teto que abriga sua esposa e filhos Como se pode ignorar tamanha dor? Roubando-se o próximo Tira-lhe o dinheiro com que compraria alimentos e roupas para si e para sua família Assim causando-se-lhe a dor da fome e da miséria Como se pode ignorar tamanha dor? Quando se rouba um celular Rouba-se o meio de comunicação Pago com anos de trabalho suado Quando se rouba um carro Rouba-se o meio de transporte Pago com anos de trabalho suado Como se pode ignorar o valor do trabalho útil prestado a seus semelhantes E que gerou uma justa retribuição ao trabalhador E tirar-lhe, assim, o gozo Do fruto do seu trabalho cansativo Penoso, duro e suado E quando um político desonesto Rouba o dinheiro público Ele está roubando o dinheiro Que faria os hospitais funcionarem Quando um hospital não tem médicos suficientes Nem enfermeiros Nem remédios E nem equipamentos Neste hospital Sofrem e morrem pessoas Sem atendimento Como se pode ignorar o sofrimento e a morte desnecessária de seres humanos? Como se pode ter coragem de roubar o dinheiro público que se destina aos hospitais? Esse dinheiro sujo Esse dinheiro sujo Que o político desonesto rouba Será um dinheiro amaldiçoado Que lhe será causa de infortúnios, dores e sofrimentos Pois é dinheiro que causou o sofrimento e a morte injusta de seres humanos Que deixaram de ser atendidos nos hospitais públicos Não há como se fazer de conta Que o dinheiro roubado Não traz mais consequências Assim, neste momento, endireita-te E segue o exemplo e o caminho dos homens de bem Estuda e trabalha E passes a ganhar o teu dinheiro De forma limpa e honesta Prestando o serviço útil a teu próximo E assim, tu poderás gozar dos frutos de teu trabalho E todos, não sendo mais furtados e roubados Todos poderão, cada um, gozar dos frutos de seu próprio trabalho Assim, sejas tu um político honesto Pois o povo que gera e paga impostos O faz através de trabalho duro e suado E é justo que estes impostos que foram pagos corretamente Voltem para o próprio povo que o gerou Através de hospitais públicos Que atendam de verdade as pessoas De escolas e universidades Que ofereçam ensinos de qualidade De obras de saneamento básico Que dêem suporte à saúde da população De moradia e ajuda aos pobres e necessitados Etc Como tu podes fazer de conta Que tanto faz fazer o bem ou fazer o mal Se alguém calunia a outra pessoa Como pode ignorar os sofrimentos que incorrerão Sobre aquele que foi injustamente acusado Muito graves podem ser as consequências De um falso testemunho levantado contra a outra pessoa Que pode chegar a causar uma prisão injusta Ou até mesmo colocar em risco de vida Aquele que foi caluniado Como se pode ignorar o mal causado E fazer de conta que nada se fez O pecado da calúnia que se comete com a língua Gerará igual sentença ao mentiroso O qual não poderá escapar da justiça dura E implacável do Senhor Deus Altíssimo Pois terá de sofrer exatamente o mesmo Que o caluniado sofreu Assim, refreia a tua língua E fecha a tua boca Para não proclamares mentiras Sejas dono de tu mesmo E controla a tua língua Para que não percas a tua alma E não sejas obrigado pela lei divina A passar igual sofrimento Ao que causaria Aquele que pensavas em caluniar Controla a tua língua E constrói assim o teu próprio caráter Afim de que possas te tornar Íntegro e reto Como podes tu fazer de conta Que tanto faz fazer o bem ou fazer o mal Quem cobiça alguma coisa Que seu próximo tem Se não se controlar Terminará por roubá-la De seu semelhante Como podes acreditar Que tanto faz cobiçar ou não O que o teu próximo possui Percebas que a cobiça E a inveja São loucuras desvairadas Pois tudo O que alguém tem Veio do seu trabalho Ou como presente E bênção de Deus Em sua vida Pela sua conduta direita Diante do Pai Celestial A cobiça e a inveja São loucuras desvairadas Porque tu também Podes ter tudo O que o outro tem Desde que tu mesmo Trabalhes E se esforce para ter Como teu próximo fez A cobiça e a inveja São loucuras desvairadas Porque Deus é justo E concede bênção A quem as merece De forma Que se tu andares Dentro das leis justas E bondosas Do Senhor Deus Altíssimo Tu também terá direito As bênçãos E presentes de Deus Entendes agora Porque a cobiça E a inveja Não tem nenhum Fundamento justo E são loucuras Desvairadas Assim Quem cobiça E inveja É injusto E se expõe A receber maldições Através Da lei justa De Deus Mas Quem se esforça E trabalha Conquista tudo O que Deus Lhe permitir E quem se esforça Em seguir As leis de Deus Quem se afasta De fazer o mal Quem se esforça Em andar dentro Das leis de Deus Recebe presentes E bênçãos Do Senhor Deus Altíssimo E terá Tudo o que o Senhor Deus Lhe conceder Assim Neste momento Abandona A cobiça E a inveja Seja dono De tu mesmo Conserva A tua alma E receba Presentes E bênçãos De Deus Teu Pai Celestial Que te ama Veja os ensinamentos Veja os ensinamentos Que encontramos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Provérbios 2 Nos versículos 10 a 15 Pois Os que deixam Os que deixam As veredas Da retidão Para andarem Pelos caminhos Escusos Que se alegram De fazer mal E folgam Com as perversidades Dos maus Cujas veredas Cujas veredas São tortuosas E que se desviam Nos seus caminhos Seja honesto contigo mesmo Seja honesta contigo mesma E verifique se a maneira Com que tens vivido até agora Talvez tenha ignorado O conceito de justiça Não existe Tanto faz Para nada Tudo é importante E tudo o que se diz Ou o que se faz Terá consequências boas Ou más Tu vives de qualquer jeito Tu vives tendo a justiça Como uma coisa Não muito importante De se praticar Tu vives ignorando As consequências De teus atos Chega de tanta mentira Com que te engana A ti mesmo A justiça existe Tu não pode negá-la E tu não tem outro caminho A seguir A não ser colocar a justiça Como condutora De teus pensamentos Palavras e atos Chega de viver a esmo Chega de viver De qualquer jeito Coloca agora Ordem na tua própria vida A justiça existe E tu tens que passar A ser justo A ordem é melhor Do que a desordem E a harmonia É melhor do que o caos Assim Incorpora neste momento A justiça Dentro de tua alma E não cometas mais Nenhum pensamento Palavra ou ato Que seja injusto Ser justo É ser equânime Ser justo É não violar O direito do próximo Ser justo É não fazer coisas Em benefício próprio Que violem as leis De justiça Que tu tens gravadas Em tua consciência Passes agora A ouvir A tua consciência Nos mínimos detalhes Nada de ser injusto Não sejas mais injusto Não sejas mais injusto Não sejas mais injusto Não pense mais Pensamentos a esmo Não diga mais Palavras a esmo Não faças mais nada Que viole os direitos De teu semelhante Não faças mais nada Que prejudique O teu semelhante Sejas justo, homem Sejas justa, mulher Sejas justo Sejas justo Sejas justo Porque a vida É linda e maravilhosa E todos poderemos Desfrutar De alegrias E felicidades Que nos estão Reservadas Desde o princípio Dos tempos Pelo Criador O Senhor Deus Altíssimo Benefícios estes Que somente Poderemos desfrutar Se obedecermos As leis justas E bondosas De Deus E não penses Que já conheces As leis de Deus Se ainda não estudastes A Bíblia Sagrada Não penses Que já conheces Tudo o que tem Na Bíblia Sagrada Apenas porque Ouviste um versículo Dela Para conheceres Em detalhes As leis justas E bondosas De Deus É preciso que leias Toda a Bíblia Sagrada Não penses Que Deus É o que tu Imaginas Dentro de pensamentos Injustos Que tu Costumas Abrigar Em tua mente Deus É justo E perfeito E se tu Leres E estudares A Bíblia Sagrada Tu Tu muito Te surpreenderás Com o que Ali encontrarás E verás Quão distantes E errados Eram os teus Pensamentos A respeito De Deus Ninguém Nunca Viu Deus Mas Deus Foi revelado A humanidade Através De seu filho Unigênito Jesus Cristo Que veio De junto Do Pai Celestial Assim Para conheceres A Deus Precisas Antes Conheceres A Jesus Cristo E para conheceres Jesus Cristo Tu precisas Ler o Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Onde estão As palavras E os atos De Jesus Cristo Assim Leia primeiro O Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Pois Jesus Não quer mais O antigo Olho por olho E dente por dente Mas Quer que sejamos Capazes De perdoar E amar Até mesmo Os nossos Inimigos Após Leres O Novo Testamento Então leias O Antigo Testamento Da Bíblia Sagrada Depois Leia e estude Todos os dias Alguns versículos Da Bíblia Sagrada Até o fim De teus dias A vida É um piscar De olhos Não chegues Ao fim De tua vida Sem ter lido A Bíblia Sagrada Se tu não Leres A Bíblia Sagrada Tu perderás Os conhecimentos Espirituais Mais sábios E profundos Quem lê A Bíblia Sagrada Encontra Conhecimentos Espirituais Verdadeiros Que lhe possibilitarão Evitar O tormento eterno E conquistar A vida eterna Benéfica No Reino dos Céus Leia A Bíblia Sagrada Referências bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Lembre-se de visitar O meu canal do Youtube Nilson Brena Onde estão lá Todos os meus vídeos Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada No canal do Youtube Chama-se Nilson Brena E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Muito obrigado Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Do que podes compreender Desistivis? Embora nós Amém. 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 Amém.